Olá estudantes do sexto ano, tudo bem? Sou a professora Marita e a gente está aqui para uma aula de matemática. Qual o nosso objetivo? Nosso objetivo é caracterizar figuras planas e não planas, identificar os sólidos geométricos, diferenciar poliedros de corpos redondos e associar figuras espaciais às suas planificações. Bastante coisa, né? Mas vamos lá que a gente dá conta. Você sabe o que é uma figura plana e não plana? Bom, vamos pensar na palavra plana. Figura plana é o quê? Qual que é a definição de plano? É uma região, não é? Onde ela é bidimensional, ou seja, a figura plana é retinha, assim, como se fosse encostada na mesa, por exemplo. Ela não tem uma terceira dimensão. Se ela tiver uma terceira dimensão, ou seja, uma terceira medida, ela é uma figura não plana, certo? Então, olha lá, se eu observar esses objetos aqui, quais desses podem ser considerados planos? Tempo para vocês e a gente já volta. Legenda Adriana Zanotto Bom, a ideia de plano vai ser o quê? A folha de um caderno? Um cilindro de oxigênio, o cubo, a tela de um tablet, os cones da rua e o quadro da sala de aula. Quais desses aqui me trazem a ideia de plano, né? Ou seja, de figura plana, de objetos que podem ser considerados planos. Eu tenho o caderno, o quadro e a tela do tablet aqui, né? Isso me dá uma ideia de plano. Por quê? O cilindro, ele tem uma terceira dimensão. Qual a terceira dimensão? A altura, certo? O cubo mágico também me dá uma ideia de três dimensões. Então, ele é uma figura, um objeto não plano. E mesma coisa para os cones das ruas, certo? Muito bem. Mas, qual que é a explicação para isso? Vamos pensar aqui um pouquinho. A professora já deu várias dicas de o que é considerado um objeto plano e o que pode não ser considerado um objeto plano. O que será que um tem de diferente para o outro? Vou dar um tempo para vocês pensarem e a gente já volta. Bom, a explicação para isso, a professora já falou, que é o quê? Que são bidimensionais, possuem duas medidas. Então, olha aqui, eu tenho comprimento e tenho largura. Tenho comprimento e tenho largura. Tenho comprimento e tenho largura. Então, por isso que são consideradas figuras planas. Essas aqui são figuras não planas, pois possuem três medidas. Ou seja, são tridimensionais. Ah, professora, por isso que quando a gente vai em algum cinema, que eles falam assim que é um cinema 3D, porque parece que a cena está saindo do cinema, é uma terceira dimensão? Exatamente, é uma terceira medida. Então, por exemplo, o cubo mágico, ele tem uma altura. Se eu colocar ele em cima de uma mesa, ele não vai ficar só com a superfície ali em cima do tampo da mesa, ele vai sair desse tampo. Então, é a terceira dimensão, tá? Muito bem. Mas, então, o que é um sólido geométrico? E quais são os elementos de um sólido geométrico? Vamos pensar aqui um pouquinho? Sólido geométrico, eles são tridimensionais. Ou seja, tem três dimensões. Tem o comprimento, a largura e a altura. Observa aqui, ó. Esse sólido aqui, né? Parece uma caixa, não parece? Ele tem o comprimento, ele tem a largura e ele tem uma altura. Se eu pegar isso daqui e colocar em cima de uma mesa, ele vai sair do tampo da mesa. Certo? Ele vai ficar para cima do tampo da mesa. E aqui também, ó. Comprimento, largura e altura. Ah, professor, isso aqui parece um cubo. Exatamente, ó. Comprimento, largura e altura. Três dimensões também. Tudo bem? Tempo para vocês copiarem esse slide e a gente já volta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Copiaram? Organizaram aí no caderno de vocês? Muito bem. Vamos ver os elementos. Então, em um sólido geométrico, eu tenho um elemento chamado face. A face são as superfícies planas de um sólido. O que está destacado de verde é uma face. Então, aqui, a superfície, ou seja, são os lados desse sólido, são chamados de faces. Tempo para vocês copiarem e a gente já volta com outros elementos. Então, aqui, a superfície, ou seja, são os lados desse sólido. Qual outro elemento que a gente tem? Vamos observar. Aresta. Bom, aresta é o encontro de duas faces. Olha lá. Eu tenho essa face e eu tenho essa face se encontrando aqui. Então, é uma linhazinha ali de encontro das duas faces. Isso é chamado de aresta, certo? Quando a gente encontra essas duas faces, eu estou dizendo que é uma interseção, certo? Que é um encontro. Então, se eu tenho ali o cubo onde faz o encontro, aqui eu tenho a minha aresta. Tempo para vocês copiarem. E a gente já volta com mais um elemento. E a gente já volta com mais um elemento. E a gente já volta com mais um elemento. Professora, mais um elemento? Exatamente. Agora, falta a gente definir o quê? Quem é esse pontinho, essa quininha ali, aquele encontrinho ali, ó. São os meus vértices. Então, essas pontinhas aqui, ó. Ou seja, o encontro das faces, né? É o ponto comum a três ou mais arestas, né? O encontro das arestas, eu tenho o quê? O meu vértice. Bom, então, se eu pensar que eu tenho a face, o encontro das faces, aquela linhazinha de encontro, né? Ele é a minha aresta e o encontro dessas arestas é chamado de vértice. Tempo para vocês copiarem, deixar organizado e a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, copiado, organizado? Então, a gente já viu o quê? Face, aresta e vértice, não é? Muito bem. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre sólidos geométricos. A gente vai diferenciar os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles podem ter duas classificações diferentes. Eles podem ser poliedros e eles podem ser corpos redondos. Ai, professora, fica fácil. Corpo redondo é o que rola. Tem alguma parte que dá para rolar? Exatamente. Então, ó. Esfera é um corpo redondo. O cilindro é um corpo redondo. O cone é um corpo redondo. E o que não é corpo redondo? É chamado de poliedros. Vamos ver por quê? Olha lá. Corpo redondo, igual a professora falou, as superfícies, tem superfícies arredondadas. Vou dar um tempinho para vocês copiarem e a gente já volta para definir poliedro. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Muito bem, definido o corpo redondo, vamos ver o que é poliedro. Poliedro, olha lá, a palavra poliedro, poli, vem de muitos. Edros são faces, então tem muitas faces, né? Então, por exemplo, aqui, olha o bloco retangular, eu vou ter quantas faces? Seis faces. O cubo, quantas faces? Seis faces. E a pirâmide, eu vou ter uma face aqui e vou ter mais o entorno aqui. Nesse caso aqui, eu tenho cinco faces, certo? E a pirâmide, uma das faces recebe nome especial. Então, assim, prestem bastante atenção nessa aula que a gente vai trazer bastante elementos e bastante conceitos sobre sólidos geométricos. Tempo para copiar esse slide e a gente já retorna. E aí 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 Bom, tudo definido? Vamos pensar um pouquinho? Você sabe o que é planificar? A palavra planificar lembra o que será, né? E como é feita a montagem de uma figura espacial? Então, o professor vai dar um tempo para vocês pensarem e a gente já volta. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto E aí, pensaram aí um pouquinho? Bom, a própria palavra planificar me lembra o quê? Plano. Então, quando eu falo em planificar alguma coisa, é tirar o sólido geométrico, ou seja, tirar alguma coisa que está em três dimensões e deixar em apenas duas dimensões, ou seja, deixar num plano, numa superfície, certo? E é assim que a gente faz a montagem de um sólido. Então, por exemplo, a planificação é um arranjo de polígonos de lados comuns, então aqui eu tenho o quê? Tenho os quadriláteros com lados comuns, e aqui eu tenho o quê? Um pentágono com um lado comum aqui, que ao serem desdobrados, ou seja, ao serem dobrados, então se eu dobrar aqui vai acontecer o quê? Vai fazer uma forma espacial que lhe deu a origem. Então, se eu fechar aqui, dobrar e fechar, eu vou ter o quê? Vou ter um sólido geométrico, certo? Porque eu vou ter em três dimensões. Mas se eu deixar ele aberto, eu tenho o quê? A planificação desse sólido. Então, a professora vai dar um tempo para vocês copiarem isso daqui e a gente já retorna. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, copiado? Vamos lá, gente. Vamos para o nosso praticando. Então, olha lá. Desmontando uma caixa de sapato fechada. Então, pensa lá na caixa de sapato. Temos qual forma? Considera a tampa, tá bom? Qual dessas formas? Se eu desmontar a caixa, ela vai ficar nesse formato aqui? Neste formato ou neste formato? Tempo para vocês pensarem. E se tiver uma caixa de sapato em casa, desmonta. Para vocês verem qual dessas formas se aproximam mais da caixa de sapato planificada. Tempo para vocês e a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, qual forma ficou mais parecida? Bom, essa daqui. Por que será que essa daqui não é? Porque se eu montar, vai me dar uma impressão de cubo, não é? Pensa, se eu montar isso daqui, vai me dar uma impressão de cubo. E essa daqui me dá uma impressão de cilindro. Então, a planificação da caixa de sapato, ou seja, a caixa de sapato desmontada, seria essa daqui. Certo? Muito bem. Já dei um spoilerzinho aí, né? Desmontando o cubo, temos qual forma? Tempo para vocês e a gente já volta. Tchau, tchau. Tchau. E aí? Com o spoiler que a professora deu, só pode ser esse daqui, né? Porque o cubo, ele tem as suas faces congruentes, ou seja, a mesma medida, não é verdade? Então, aqui, esse aqui não pode ser cubo porque esse lado aqui, essa aresta aqui, está mais comprida, certo? Do que esses pedacinhos. E aqui está me dando a ideia de que está tudo do mesmo tamanho. Então, ali eu tenho uma ideia de cubo, certo? Muito bem. Agora, observe essas planificações aqui, ó. Olha aqui o cubo. O que eu tenho aqui, ó? O cubo, se eu planificar, ou seja, deixar ele desmontadinho, vai me dar o quê? São quadrados, certo? O cilindro, ele... Se eu planificar o cilindro, eu tenho um retângulo, né? Que é como se fosse essa parte aqui da lateral. E eu tenho dois círculos, certo? A pirâmide, eu tenho uma base aqui, ó. Que é um formato aqui. E aí, as outras faces aqui, triangulares, certo? Então, a pirâmide, eu tenho uma pirâmide aqui, é uma pirâmide de base quadrada, certo? E o prisma? Eu tenho retângulos, que é como se fosse esse entorno aqui. E as duas bases aqui, são ali naquele caso, dois triângulos. Observada essas planificações, vamos praticar. Momento Prova Paraná. Observe os desenhos abaixo. E quais desses desenhos, então eu tenho mais de um, tá bom? Quais desses desenhos representam a planificação do cubo? Será que se eu fechar essa figura 1 aqui, vai formar um cubo? Será que se eu fechar essa figura, vai formar um cubo? E essa aqui, será que vai formar um cubo? E essa daqui, será que vai formar um cubo? Tempo para vocês pensarem. Uma dica que a professora vai dar é assim, se vocês conseguirem, desenha e tenta montar, para ver qual dessas aqui vai formar um cubo. Já que a gente volta com a resposta. E aí E aí E aí E aí Observadas as planificações, eu chego à conclusão que a figura 1 e a figura 2 eu consigo montar um cubo, certo? Então essa é a minha resposta do praticando 3 ali da planificação do cubo, tudo bem? Muito bem, com isso a gente encerra a nossa aula, retomando que vimos a diferença entre figuras não planas para figuras planas, certo? Definimos o que é um sólido geométrico, dividimos esse sólido geométrico em corpos redondos e poliedros e conversamos sobre planificação desses sólidos, tudo bem? Muito bem, com isso a gente encerra, espero que tenham gostado e fica o meu até breve. Obrigado. 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 Obrigado.